Música Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, olha estamos aqui no nosso acho que oitavo, nono Ou décimo, sei Episódio do nosso vídeo de Pixelmon 5.0 E bom galera, o último episódio foi um episódio de uma hora, mano Que aconteceu várias coisas legais, mas várias coisas feias ao mesmo tempo, né? Então velho, se você perdeu, vai no canal e confere, beleza? E é isso aí, beleza? Bom, se você tá curtindo a série, mano, não esquece de deixar o like aí embaixo, mano Porque aí eu posso trazer vídeos maiores, mano, beleza? Então deixa muito like aí embaixo agora no começo do vídeo já Porque muita gente esquece Mas bom, galerinha, aqui é o lugar onde eu perdi aquele Lugia ontem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar ficar mais um pouquinho de noite, ó Tá ficando mais de noitinha já E o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui no Noctown Eu vou montar no Noctown E vou sair pra dar um pião aqui nessas águas E, mano, vê o que eu acho, tá ligado? Vamos ver se eu acho um outro Lugia Um outro Kyogre Porque, mano, eu vi o meu Kyogre Eu vi o Kyogre Na... no vídeo, mano Depois, quando eu tava vendo o vídeo Eu vi que tinha um Kyogre lá mesmo Eu fiquei muito triste E o outro a gente não achou, infelizmente, né? Então vamos lá, né, mano? Acho que tá ficando de noite já Tá ficando de noite Eu acho que... ó, tá ficando de noite sim Tá ficando de noite sim Vamos começar a dar o pião Vamos começar a dar o pião Vamos começar a dar o pião Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ó, aqui pode spawnar Tanto o Lattes, quanto a Lattes Quanto o Kyogre Quanto o Lugia Quanto o Suicune aqui nas praias, né, mano? Então, velho, qualquer lugar pode spawnar Tem um templo aqui, mano Eu vou pegar ele depois, esse negócio aqui, velho Sério O Lugia, ele spawnou bem aqui, ó Ontem, ó Bem por aqui ele spawnou ontem Vamos ver se ele vai spawnar hoje Tomara que sim, velho Tomara que sim, tomara que sim Tomara que sim, tomara que sim Tomara que sim Vai, eu nunca te pedi nada Por favor, por favor, por favor, por favor Spawn, 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 spawn Vai, 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 vai Vai, 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 vai E, meu, vocês me falaram que quem matou o Lugia, velho Não foi o Lugia que se matou Foi o meu Tirant, então É que ele deu um ataque de... Tem uma história de areia E fica tirando vida, tá ligado? Então, vamos pousar aqui Vamos pousar aqui Sheldr! Beleza, vamos esperar um pouquinho Ó, só vai se pôr, vai se pôr, vai se pôr É agora Agora é a hora Agora é a hora Tô no Deep Ocean, beleza Beleza, vai spawnar ou não vai? Vai spawnar ou não vai? Calma Calma, calma lá Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Vai spawnar logo, por favor, velho Será que vai spawnar mesmo? Não sei, velho Será que eu não vai spawnar? É complicado, né, velho? É complicado Às vezes você tem que ficar horas e horas com o servidor Pra spawnar um lendário, né? Porque é como eu falei ontem no vídeo, galerinha Geralmente demora, tipo... Você tem que ficar algumas horinhas com o servidor Pra... Pra spawnar, entendeu? Por isso que é bem complicado gravar vídeo pegando um lendário, entendeu? Mas tudo bem Eu quero pegar um lendáriozão Ó, tem um fralegator ali Tá, beleza Pelo jeito não vai spawnar nessa noite Será? Será que eu tô dando um rolê à toa aqui, mano? Será, tio? Será? Será? Deixa eu pousar aqui e dar uma olhadinha aqui de cima Tá, por enquanto nada ainda Por enquanto nada Por enquanto só as mesmas coisas Só as mesmas coisas Tá tudo suave por enquanto Nenhum sinal de lendário Nenhum sinal de lendário Eu quero lendário Eu quero lendário Spawnar lendário Será que eu vou ali pegar aquela... Não, eu vou pegar em off aquele negócio depois Vai ali, vai... Ó, o Luger spawnou pra cá, mano Ele veio voando Então eu vou voar pra lá também, vai Tô no Deep Wilson Tô, tô, tô Não vai spawnar não, tio? Vai spawnar não, tio? Vai, tiozão Vai, tiozão Spawna logo Vai, tio Spawna Por favor Por favor Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Ó, aqui é bit, né, mano? Aqui é bit, subhome Tá É, pelo jeito vai ser meio complicado De spawnar, hein? Vai ser meio chatinho De spawnar Algum lendário aqui hoje, hein? Que ontem, mano Meu Deus do céu Ontem tava com uma sorte Que eu acho que não era de mim, velho Que não era de mim mesmo, não Vamos voar um pouquinho pra lá Vai que lá spawna, né, Luiz? Entra no server? Não, Luiz não entrou ainda no servidor Hummm Tá Eu acho que eu vou dar um pequeno corte, galera Até spawnar o lendário Quando spawnar eu mostro pra vocês Até no chat spawnando, beleza? Pra vocês não acharem que eu tô roubando Em área do tipo, beleza? Então eu já volto É aqui, por aqui? É na praia, é na praia, Luiz É na praia É na praia? Tá, tá, tá Vou pegar o meu pedioto aqui Vou dar um rolezão, tá bom? Pra você achar, tenta pegar Calma Deixa eu ver se tá aqui Mano Eu acho que ele tá É o Suicune, é o Suicune É o Suicune? Achei, achei, achei Achou? Achei, achei, achei Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo, ele tá aí? Calma que eu vou tentar com o Galio Calma Ele tá aí, ele tá aí? Tá, 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 tá Cadê o Suicune? Achei, ó aqui o Suicune Vai conseguir pegar ele? Eu vou tentar, mano Se eu não conseguir, você joga o Snorlax E tenta deixar ele dormindo Tá, ó Eu tô vendo aqui tua batalha com ele Level 70 Ele não tá dando no meu Galio Não tá dando no meu Galio Vai, 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 vai Tá, vamo lá Vai Galio Boa Vai Galio, eu confio no Galio Eu também confio Nossa, ele tá dando um hit Ai, agora ele pegou pesado Tá, o Churn Try vai tankar ele agora Vai, vai, vai Vou jogar outra bola Cuida pra não matar de novo, Ovo Cuida pra não matar de novo, Ovo Vai, vai, vai velho. Ah, mano, você moscou. Vai, vai, vai que eu confio, Alfonso, eu tô fragando aqui, eu tô fragando. Ó, você não mata ele, por favor, não mata. Ele tá dando dano nele mesmo, mano. Ele tá dando dano. Não mata, não mata, não mata, não mata. Ele usou o raindance, usou o raindance, beleza, não dá dano. Vai, entra logo! Eu vou tirar esse treino, ele vai acabar matando ele. Ai, 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 ai. Mais um spawnou! Mais um! Esse é meu, esse é meu. Mano, vai atrás, vai atrás, Luiz, vai atrás. Como é que sai da batalha aqui o Stop Expectating? Sai, 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 sai. Vai, é no Deep Olsen. É o Lug ou o Kyogre, mano? É o Lug ou o Kyogre? É o Lug ou o Kyogre? Sim, sim, sim. Tá, 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 eu vou dar um rolezinho por aqui. Meu Deus, vai, 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 vai. Eles não ficam muito longe, né? Mano, não sei, velho. Se for o Kyogre, você vai ter que precisar de um pokémon aquático. Entrou, 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 entrou. Eu tô vendo evolução aqui do... Eu tenho o Ferrari Gator aqui, mas não quero... Você parece o Lendário, Luiz Felipe? Eu tô aqui atrás. Vai, 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 vai. Eu não sei pra onde eu vou, eu tô perdido. Eu tô nervoso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mano, mas se for o Kyogre, eu vou conseguir ele ver debaixo d'água? Então, você precisa de um pokémon que nada, tá ligado? Pode ser o Lattes também, mano, na noite. Sério? Sim, 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 sim. Ai, que chato. Vai que eu confio, vai que eu confio, vai que eu confio. Tô fragando, precisa de pokébola aí? Não, eu tenho 40 e pouco ainda. Vai, vai, Suicune, seu chato. Eu tô indo atrás, mano, mas cadê o Lugia, mano? Vem cá, Lugiazinho, mano. Eu tô procurando pelo Lugia aqui, se não for o Lugia, eu vou ficar frustrado. Calma. Ali o Lugia, o Lugia. Achou mesmo? Achou mesmo? Achei, achei, achei o Lugia, achei o Lugia. Vai, tenta, 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 tenta. Ah, mano, mas o meu Snorlax, ele tá quase morrendo, mano, por causa daquele outro filho da mãe. Ai, deixa eu dormindo, deixa eu dormindo, deixa eu dormindo. Vai, 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 vai. Vai, Suicune, entra. Como é que joga aqui, mano? É jogar que fala? Mano, como é que eu vou jogar pokébola nele, mano? Mano, espera ele chegar numa... Tipo, segue ele, espera ele chegar numa prainha, aí você joga, mano. Sério? Aham. Ai, mano. Mano, eu não posso cair na água, se eu cair na água eu vou ter que voltar, tá ligado? Calma. Eu tenho 36 Ultra Balls ainda pra pegar ele, mano. Vai, Suicune, fica! Pelo amor de misericórdia amado. Olha o Lugia aqui, mano. Mano, ele vai demorar uma vida pra parar em algum lugar, não tem nada aqui. Sério? Tenta conseguir, então, tipo, fazer ele entrar. Ai, nem sei o que eu tô falando mais. Vai, 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 vai. Será que daí tá com a pokébola nele? Suicune broke. Meu Deus, mano, Suicune, ele só quebra a pokébola. Tipo, ele dá uma jogadinha, mas não vai. Não, hoje é festa dos lendares aqui, né? Pois é, mano. Vai, 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 vai. Eu vou ter que seguir esse filho da mãe aqui até não dar mais. Eu tô com medo de dar um hit nele. Ele tá com a vida vermelha, Luiz, e matar ele, mano. Mano, eu vi que ele tava com a vida vermelha quando eu tava aí. Ele ainda tava com a vida vermelha. Ainda bem que eu tirei o Tchernitark, se não o Tchernitark tinha matado ele já. Mano, não mata esse lendário, por favor. Eu tô vendo você aí tretando com ele. Se eu pegar o Suicune, se eu pegar o Lu, quer trocar? Não! É o Lugia, mano. É o Pokémon mais zica do baile. Vai logo! Mano, ele não quer parar em nenhum lugar. Para numa ilhazinha rapidinho só pra nós conversar, maninho. Vai, Suicune, por favor, entra! Mano, eu tô ficando muito bravo com o Lugia. Ele tá andando reto pra sempre. Não anda reto pra sempre não, mano. Calma. Calma. Eu vou te seguir, eu vou te seguir até no reto da vida. Não, eu tô com medo de jogar... Vai. Vai. E agora? O Greninja exerce pressão no Sefe. Ai, quebrou a Pokébola. Tira... Tira, 29 Pokébola vai acabar. Vai acabar, vai acabar. Ah, mano, o Lugia tá vindo em direção a uma prainha. Eu tenho que acertar Pokébola nele, mano. Vai, 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 vai. Chega na prainha antes, tipo assim, vai na direção... Eu sim, eu tô aqui, tô aqui na prainha já. Tô aqui na prainha já. Sai, 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 sai. Volta. Sai. Eu tenho que colocar, vou botar... O que eu vou tacar? Taca o Greninja, sei lá. Taca a mãe, não sei. Joga o Snorlax pros Lurcs da coisa nele. É que eu não sei se o meu Snorlax ele vai aguentar a porrada, velho. Que leve que ele tá o Snorlax. É que ele tá... Ele tá... Não! Mano! Não tá dando... Não tá dando de tacar, velho. Por que não? Tava no pé dele, na sombra dele. Não tava saindo, mano. Ah, mano, agora ele passou. E aí? Eu vou ter que esperar ele encontrar outro lugar, mano. Mano. Não tava saindo a Pokébola, velho. Sério? Sim, mano. Ele tá matando meus Pokémon. Chirintar não morre. Chirintar... Ele dá o Sandstorm toda vez que ele entra, velho. Ele vai desculpando, matando esse desgranhinho. Vai, vai, vai. Ai, tem que tirar ele. Tem que tirar ele. Tá quase matando? Matou. Cê não perdeu. Quer vir pegar o Lug? Quero, mano. Meu Deus. Spawnou outro lendário, meu... Olha, ele tá ali na frente, tá ali na frente, tá ali na frente. Qual, qual, qual? É outro Lug? Não, não, não. Pra lá, pra lá, pra lá. Ali, 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 ali. Aonde, Luiz? Olha lá onde eu tava olhando, mano. Na tua diagonal, mano. Calma aí. Calma aí. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi. Espaunou. É um azul? É. Mentira. Juro. Agora cadê o Lug? Sumiu. Calma, calma, calma. Mentira, 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 mentira. Mano, eu vou atrás daquele outro lado. Se um dia ele tá, vem cá, vem cá. Calma. Calma, Luiz. Vai atrás, vai atrás dele. Pelo amor de Deus. Esse daqui eu quero. Pelo amor de Deus. Eu não consigo jogar... Cadê você, Luiz? Mano, eu tô indo atrás aqui. Aqui, ó. Achei. Ele tá voando. Mano, é um azulzão. Sério? Entra em batalha com ele. Mas ele tá, ele tá na praia, ele tá... Nossa, ele é muito lindo. Sim, velho. Ele é o Latius, mano. Meu Deus, olha esse outro lendário, mano. Que lindão, mano. Eu quero isso, eu quero isso. Ah, você não vai pegar o meu lendário, né, mano? Ah, mano, o Luger foi embora, mano. O Luger apinou. É o meu lugarzinho de pegar lendário. Ah, mano. Olha isso daqui, mano. Esse Pokémon é muito bonitinho, mano. Tô colando, tô colando. Eu não consegui pegar o Luger, mas esse aqui... Ai, ai, ai. Quase, quase. Eu caí na água, daí era moiado. Cara, não tem nada aqui pra frente, será, velho? Você tá seguindo ele? Tô. Mas ele não tem... Não tem um... Uma... Alguma coisa pra eu tacar nele aqui. Mano, spawnou o Lat... Mano, calma, velho. Tenta jogar o seu Pokémon quando você tá voando, Luiz. Não dá, eu já tentei. Calma, 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 calma. Fica na contenção dele. Pareceu... Você não mandou... Não falou que eu vou ficar na contenção dele. Lógico, eu falei. Fica, fica, fica nele, fica nele. Olha o Snorlax rodando debaixo da água, mano. Olha o Snorlax, cola aí. Será que se eu tacar então de cima pra baixo ele funciona? Hum, não sei, mano. É só o seu Pokémon desafiar, entendeu? Conseguiu? Olha o Snorlax em cima dele, você viu? Uhum. Por que não lutou? Porque ele tem que desafiar daí, tá ligado? Vem cá, mano. Conseguiu entrar? Aonde? Não luta? Ainda não, tô tentando. Meu Deus, mano. Calma, calma. Você tem quantas Pokébolas aí, Luiz? Doze. Meu Deus, eu tenho 19. Só fomeu pra nós. Não ganhou nada, tá suave. Calma aí, faz assim, ó, Luiz. Calma. Olha aí, tem um bioma de mesa aqui. É muito bom pra nós depois. É, tem o do Moutris, né? Calma, pra onde ele tá indo? Tá indo pra lá, velho. Vai, vai, vai pra lá mesmo. Vai pra ali, vai pra ali. Tem que ficar meio que na frente, tá ligado? Pra ali vir. Calma, mostra, mas é bom que a gente encheu esse bioma também de mesa aqui também. Ai, que Pokémon chato que não vem na direção. Parece que ele vê nós e fala, vou pra outro lugar, tá ligado? Falou, falou, Truxão. Falou pra vocês. Vocês não vão pegar, não. Ele tá te seguindo, seu filho da mãe. Calma. Ele tá vindo pra cá. Pior que o nosso mapa é infinito, galera. Então não tem cúpula pra nós pegar os pokémonzinhos. Vem cá, mano, vem cá, entra aqui comigo, mano. Ó, tem uma coisinha aqui, uma prainha. Será que ele vai vir, mano? Eu tô só na contenção dele aqui. Você não falou contenção, né? Ah, mano, eu falei agora, e aí? Calma, calma, calma. Vai pra prainha, feio. Pior que ele não vai vir pra prainha, mano. Mano, pra onde você vai, mano? Vai ver. Eu tô ficando bravo. Ah, consegui desafiar. Desafie. Boa, 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 boa. Consegui, consegui, consegui desafiar. Agora, agora, agora é a hora. Calma. Vou colocar... Mano, que que eu vou colocar? Esse aqui. É o único pokémon que eu tenho pra... Joga o Snorlar pra dormir, tô falando sério. Mas o meu Snorlar que tá quase... Ai, meu Deus. Gulates quase morreu. Meu cara deu um ataque nele muito forte. Matou. Mentira. Matou mesmo? 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 Eu acho que é bom a gente zupar mais É, a gente tem que ficar mais forte Não tava na hora ainda Né Mano, eu tô muito triste Mano, meu bicho matou um lendário Com um hit O meu grambu Ele é do que? Ele é dragão É que dragão tem x2 Ah, mano Eu vou chorar, vou pegar até um blastoise aqui pra mim Galerinha, depois desse Show de fails Mas era uma festa de lendários Ah, mano, eu tô muito triste, mano Eu também, pelo menos um de nós Pegasse um lendário ia ficar bonito Pelo menos pra um ter, assim Daí um ajudava o outro depois, mano Mas, mano, amanhã No episódio de amanhã, galera, eu e o Luiz vamos gravar Vindo aqui, nesse mesmo lugar, a gente vai ficar aqui Vai fazer muita pokebola E cada um vai pegar um lendário É, e cada um vai pegar um lendário, e eu vou trazer, mano, um pokémon Que deixa dormindo, sei lá, um Sei lá, um ganger, mano Vou fazer um ganger, só pra trazer aqui pra deixar ele dormindo Sério Então, eu espero que vocês curtam aí Deixa o like favorito O Luiz gravou também Então, passe lá e... É isso aí, galerinha Tchau Ah, mano Eu tô triste Eu também tô Não, mas imagina eu que perdi três lendários ontem e três lendários hoje É Realmente Você conseguiu Sai, você tá ruim Você olha pra mim, mano Mas tudo bem, acontece É a vida A vida atende suas coisas, não tem? Então é isso aí, galerinha Então, se vocês quiserem que eu vai te pegar no andar amanhã Deixa o likezinho, tá? Beijinho